A criança raptada e a autora do rapto foram localizadas nesta casa alugada no bairro Cidade Nova, Zona Sul de Terezina. Um policial militar suspeitou da chegada de uma mulher com uma criança na casa e entrou em contato com a Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente, que solicitou a presença da Polícia Militar. Nós montamos uma equipe com uma policial feminina justamente para fazer e efetuar a prisão, caso fosse necessário fazer uma busca. Fomos até o local, conduzimos lá um enfermeiro e a mãe e a avó da criança, depois posteriormente pegamos a mãe, fizemos a identificação da pessoa e fizemos a autuação em flagrante pela confirmação da mãe que realmente era criança. A mulher presa pelo rapto foi identificada como Nayara Raquel Barbosa Silva, 27 anos. Ela seria uma estudante de enfermagem da cidade de Timon, no estado do Maranhão. A jovem alegou para os policiais que teria pego o bebê porque perdeu um filho num parto mal sucedido. A acusada raptou o bebê de uma enfermaria da maternidade Dona Evangelina Rosa, em Terezina. Imagens de circuito interno registraram a mulher que se passou por funcionária da saúde, circulando pelos corredores da unidade, pedindo informações e saindo com a criança no braço. O bebê já foi devolvido para a mãe, identificada como Francilene da Silva Souza, 27 anos. Ela continua internada na unidade e passa por uma avaliação psicológica por causa do trauma. O diretor da maternidade diz que fato como esse nunca havia acontecido e que deve aumentar a rigidez no controle de entrada e saída de pessoal. Mas, segundo ele, algumas perguntas sobre esse caso ainda precisam ser respondidas. Tem, na verdade, três perguntas que estão ainda sem respostas. Uma é esta, como ela obteve o cartão. Uma outra, como uma pessoa que entrou na maternidade sem estar grávida e saiu portando uma criança no braço com o cartão de alta e foi aceito que ela saísse. E a terceira coisa que a gente também precisa investigar, precisa ser esclarecido, é saber como uma pessoa circulou no espaço de internação durante algum tempo, não sendo funcionário da casa sem ter sido questionada, sem ter sido perguntado o que estava fazendo ali. Isso, quer dizer, são perguntas que a gente ainda não tem resposta. Mas, certamente, no processo de investigação isso vai ser esclarecido. A mulher continua detida na DPCA. Em depoimento prestado na Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente, a acusada voltou a afirmar que pagou a quantia de R$ 1.200,00 para receber a criança. O dinheiro teria sido entregue a uma mulher loira que se chamaria Marília. O caso está sendo investigado pela Delegacia, que já tem informações de que esta mulher frequenta a maternidade Evangelina Rosa há pelo menos dois anos. Os investigadores acreditam que mais pessoas estariam envolvidas no esquema de compra de bebês. Isso vem ocorrendo, né, agora não. E nem vai deixar, por ser um hospital muito grande, onde muita gente frequenta, tem muito funcionário. E nós estamos investigando, pegamos agora o fio da meada, a gente vai, vamos procurar saber de toda a verdade, saber as pessoas envolvidas, como é que são essas crianças de lá, como é que é feito. Que isso aí é apenas um caso, são vários. Bom, está aí um caso para a própria maternidade começar a investigar, responder as perguntas que o Dr. Joaquim Parente colocou aí. Como é que ela conseguiu sair da maternidade levando um bebê, se ela entrou normal, não estava grávida, com o cartão de alta na mão. Então, alguém da maternidade pode ter facilitado a saída dela. A gente vai já já aqui no estúdio também discutir esse assunto. Nós estamos com o Dr. Eduardo Moita, que é psicólogo, e a Dra. Vera Lúcia Santos, que é a promotora que vai receber esse caso lá no Ministério Público. E vamos discutir com eles como é que casos como esse podem repercutir e por que eles acontecem também do ponto de vista psicológico. Porque essa pessoa que passa na cabeça dela para entrar na maternidade e roubar um bebê assim das mãos da mãe. Agora nós vamos à maternidade do Neva Angelina Rosa, onde está ao vivo o repórter Raimundo Lima. E tem as informações para a gente, Raimundo, sobre esse reforço na segurança, que a maternidade, depois de um caso como esse, que, como disse o Dr. Joaquim Parente, é inédito, pode fazer agora para evitar que novos fatos desta natureza aconteçam aí na maternidade. Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Pois é, a respeito desse reforço na segurança, a gente conversa a partir de agora com o diretor-geral da maternidade, Dr. Francisco Martins. E eu gostaria de começar perguntando ao senhor que medidas administrativas foram tomadas para evitar que situações como essa voltem a se repetir. Meus caros telespectadores da TV Cidade Verde, esse caso nos pegou de surpresa, né? Até porque nós já temos um sistema de segurança bem rígido com relação à saída, desde o nascimento até a saída do bebê da maternidade. Na hora, começa pelo nascimento, é identificado o bebê, do sexo masculino ou feminino, é colocado uma pulseira no braço da criança e no braço da mãe, entendeu? E não pode ser informado de sexo por telefone. A gente começa, desde o nascimento, a gente começa a tomar as medidas de segurança. A criança vai com a mãe para a enfermaria. Então, o que é que ela lá na enfermaria tem? Ela tem que amamentar a criança e ser visitada pelo pediatra, se houver necessidade. Com esse acontecimento, nós tivemos que baixar uma portaria hoje, dizendo que nenhum procedimento que seja adotado com o recém-nascido, a mãe não pode liberar o recém-nascido do seu leito sem a companhia de alguém da família ou da própria mãe. Porque ninguém com essa história que essa pessoa usou, dizendo que ia pesar a criança, isso aí não se aceita porque a criança é pesada na hora que nasce. Não tem mais história de se pesar. Então, nós abaixamos uma portaria proibindo a saída de crianças do leito da mãe sem ser acompanhado de um familiar, para fazer qualquer procedimento que seja. E passamos a manhã reunido com a diretoria, tomando outras medidas de segurança também, com relação à saída, e vamos abrir uma comissão de sindicância para verificar como foi que essa pessoa conseguiu sair tão facilmente com o cartão de alta e com esse bebê. Nós sabemos que ela circulava pela maternidade, estava procurando, se infiltrando dentro da maternidade, mas a gente vai abrir uma comissão de sindicância para saber. E segundo as informações do investigador, ela informa de uma pessoa loira, de nome Marília, que pagou R$ 2.200. Então, nós vamos saber disso através da comissão de sindicância. E vamos até o final. Quem for culpado vai pagar por isso. E também eu espero que a pessoa que cometeu esse delito seja punida no rigor da lei. Doutor, relativo à mãe da criança, ela continua internada? Continua internada. Ela hoje passou por uma avaliação psicológica. E até que a psicóloga libere a mãe, ela permanece internada na maternidade. A gente está passando bem, o seu bebê também, não há nenhum problema. Tá certo, então. Alguma pergunta para o doutor Francisco, Nádia? Eu queria saber sobre essa questão da possível participação, Raimundo, de um funcionário da maternidade. O doutor Francisco já explicou aí que a comissão de sindicância vai apurar esse caso. Mas na visão do senhor, doutor, é possível que algum funcionário tenha participado desse caso? Nádia, eu não descarto essa possibilidade. Porque eu achei muita facilidade. Primeiro que, para sair da maternidade, ela tinha que sair com o seu bebê no braço e com o cartão de alta. Como é que essa mulher circulou antes da maternidade, como o próprio meu assessor, o Joaquim Parente, falou, circulou uma paciente não grávida, circulou, saiu com o cartão de alta. Vamos examinar quem forneceu esse cartão de alta, que a mãe só pode sair da maternidade com o cartão de alta. O médico obstetra dá alta a pacientes, o pediatra dá alta ao bebê e a parte de enfermagem, do posto de enfermagem, emite o cartão de alta. Agora, nós vamos abrir uma comissão de sindicância para saber quem emitiu esse cartão de alta para essa pessoa, sem ser a mãe da criança, entendeu? E como foi que ela foi, ela passou pela portaria, se passando como mãe do bebê. Tá certo, então. Obrigado, então, doutor Francisco Martins. Nádia? Ok, Raimundo, muito obrigada. Muito obrigada, doutor Francisco Martins, que é o diretor-geral da maternidade, dona Evangelina Rosa. Bom, Bom,